A Xiaomi lançou hoje o smartphone Mi 10 Ultra. O modelo supera em vários quesitos o Mi 10 Pro, apresentado alguns meses atrás. Os destaques do aparelho são a câmera quádrupla com lente periscópio e zoom de 120 vezes, além da tela, que tem taxa de atualização de 120 Hz. Seu processador é o Snapdragon 865 e ele vem com 8 ou 16 GB de memória RAM, além de 128 ou 512 GB de armazenamento interno. O smartphone tem bateria de 4.500 mAh e carregamento rápido de 120 watts com o carregador Mi Turbo Charge. A bateria pode ser completamente carregada em apenas 20 minutos. O Mi 10 Ultra vai custar de 5.300 Yuan, que é algo perto de R$ 4.100, a 7.000 Yuan, que é algo mais ou menos próximo de R$ 5.500, isso dependendo das especificações escolhidas. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse lançamento da Xiaomi, acesse olhardigital.com.br e confira. E aí E aí Obrigado.